Hoje eu vim só dar uma dica rápida pra quem tem fêmea e tem dificuldade em saber quando a cadelinha tá no cio. Porque algumas espíritas tem cio seco, não sangra quase nada, quer só uma gotinha, ela lambe. E aí é difícil saber quando a cadelinha tá no cio, aí a pessoa não viu que sangrou, não sabe acompanhar. E aí é difícil, né? Fica na dúvida se pode levar na rua, se pode levar no banitosa. Tem aquele risco todo dela cruzar na rua, no passeio e tudo mais. Então eu vou ensinar aqui uma dica fácil e descobrir se a sua filha tá naqueles dias ou não. Acontece assim, você pega ela, deita no seu colo, de barriguinha pra cima, e a pichiriquinha dela vai ficar assim, virada pra cima. Quando você encostar a mão atrás, ela vai virar pra cima. Ela vira pra cima. Isso é sinal de cio. Porque com ela virada, com ela deitada, o macho não consegue cruzar, então ela precisa levantar. Ela precisa levantar a vulva pro macho conseguir cruzar. Então quando ela mexe a pichiriquinha assim, é porque ela tá no cio, tá gente? Então se você deitar a cadelinha de barriga pra cima, na hora que você encostar, ou no bumbum dela, ou assim, no próprio pelinho da pichiriquinha dela, e ela mexer pra cima, é porque a sua filha não deve sair pra passear, não deve receber visita, não deve ir pro banitosa, tá? Então...